Vamos falar agora sobre a interdição no cruzamento da travessa professor José da Silveira Camerindo com a rua Manuel Omena Firman, no bairro do Pinheiro. Vamos fazer o seguinte? Eu vou trazer o WT ao vivo agora, para que o WT possa explicar detalhes para a gente, porque é o seguinte, essa é uma interdição que seria encerrada hoje, mas ela parece que vai ser estendida, é isso, WT? Nos avise aí. O Wilson, a gente vai trazer todas essas informações agora, a interdição, aliás, acontece justamente nessas ruas que você acabou de citar, a gente observa aqui mais à frente os trabalhadores realizando essa obra, é uma obra da Secretaria de Infraestrutura aqui do município, eu cheguei a conversar fora do ar com o encarregado que disse que a obra será finalizada nesta sexta-feira. Agora, a via, a rua será desobstruída a partir da segunda-feira, a gente observa que é um trabalho intenso, a gente acompanha mais à frente os trabalhadores, é um trabalho bem difícil, trabalho que foi iniciado nesta quinta-feira, essa galeria de águas pluviais, por onde passa essa água da chuva, estava muito entupida, acabou acontecendo um buraco aqui, os trabalhadores tiveram que intensificar essa ação para concluir o mais breve possível. Muito lixo foi retirado dessa galeria localizada neste cruzamento aqui no bairro do Pinheiro. Então, como vai ser pavimentada, como vai ser asfaltada essa parte aqui da rua, vai ter que enxugar um pouquinho o solo, não é, Wilson? E vai ter que esperar até a segunda-feira para que essa via seja liberada. Vale ressaltar que essa rua garante acesso à Avenida Fernandes Lima, assim como para quem vai seguir pela ladeira do Calmon. Geralmente, os motoristas utilizam muito esse acesso quando vão a essas direções que nós acabamos de falar. Quem vai nesse sentido vai para a ladeira do Calmon, pode também dobrar à esquerda e seguir aqui para o terminal de ônibus do Sanatório. A gente vai continuar acompanhando a realização dessa obra e a informação que nós colhemos aqui no local é que, realmente, a conclusão está prevista para o final da tarde desta sexta-feira. A partir da segunda-feira, todo motorista vai poder trafegar, passar por essa região aqui no bairro do Pinheiro. Está todo mundo com a mão na massa aqui, viu, Wilson? Conversei aqui rapidamente com os trabalhadores, está todo mundo aí nesse trabalho intenso, dedicado, nesse horário, nesse calor, meu amigo. Pense no calor, mas ninguém desiste, ninguém para de trabalhar por aqui não, viu? Eu volto com você.